Bom dia, boa noite, boa tarde para todas as línguas e nações. Olha para isso, gente. O que não falta na cabeça de mulher é ideia. Odeio os meus margaridão. Olha para isso, que linda que estão os meus margaridas. Olha, aqui, olha que linda. Nós podemos fazer arranjos maravilhosos. As folhas, gente, vocês nem imaginam que as folhas são medicinais. Você pode fazer um delicioso suco e que proporcionará a sua saúde do fígado. Olha, o sumo dessa margaridão serve para o seu fígado. Então, você pode aproveitar. Olha, eu aproveitei, certo? E fiz esse cantinho aqui, olha, para vocês ter ideias. E ali, olha que ideia maravilhosa. Eu não conheço esse aqui, o nome dele. Mas vocês podem comentar aí e falar o nome dele, certo? E está aí, olha, meu cantinho lindo da galáxia. Uhul! Obrigado, Deus! Obrigado! E aí E aí